O meu irmão me te dá, eu tô vendo aí com o coração cortito. Oi, sente lá mesmo, menininha. É ele, né? Deixa eu ver. É ela. Ele é a que tá deitada. Meninas! Eu gostei muito dela. A Kalani. Eu gostei muito dela. Eu gostei muito. Eu gostei muito.